Nesse 26 aqui ele fala pra gente que tem um sistema samol, ele indica essa figura que está lá no meio do livro E aí ele fala pra gente que a gente tem que fazer uma força de 80 newtons Pra manter o bloco estacionário em x igual a menos 2 centímetros Com essa informação a gente consegue achar o k da mola A constante elástica da mola, lembrando lá da lei de Hooke, que é f igual a menos kx Se a gente quiser achar o k, então é só passar o x dividindo, vai ficar menos f sobre x É só substituir os valores, lembrando que a força aqui é 80 E o x é menos 2 centímetros, menos 2 centímetros é a mesma coisa que menos 0,02 metros E é por isso que eu vou substituir, menos 0,02 metros E aí eu encontro aqui que essa constante elástica da mola é igual a 4.000 newtons por metro É isso? É isso, 4.000 newtons por metro Aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o trabalho do sistema massa-mola O trabalho da mola Como que o rádio dele dá pra gente? Ele fala que é assim, é menos kx final ao quadrado sobre 2 Menos kx inicial ao quadrado sobre 2 É assim que o rádio dele dá pra gente Só que esse é o trabalho que o sistema massa-mola está fazendo O que a gente quer é o trabalho que é feito sobre o sistema e não pelo sistema Então eu troco esse sinal pra positivo Então vai ficar mais kx final ao quadrado sobre 2 Menos com menos É menos com mais, né? Menos com mais, mais Não, mais com menos, menos Opa Mais com menos, menos kx inicial ao quadrado sobre 2 Então é isso que é essa equação que a gente vai utilizar Pra encontrar essa posição final aqui Vamos analisar o que a gente tem O k a gente tem, a gente acabou de calcular A posição inicial a gente tem que é menos 0,02 metros E o trabalho a gente tem que é 4 joules Então se eu isolar o x final eu consigo encontrar a resposta Então vai ficar assim Primeiro eu vou passar esse termo todo pra lá Vai ficar trabalho mais kx inicial ao quadrado sobre 2 Igual a kx final ao quadrado sobre 2 Aí o que eu faço? Eu passo 2 multiplicando e o k dividindo Fica 2 sobre k Que multiplica o trabalho Mais kx inicial ao quadrado sobre 2 E esse aqui é o x final ao quadrado Tudo que eu tenho que fazer agora é passar a raiz quadrada Então eu vou ter que x final É igual a raiz quadrada Mas lembra de colocar o mais ou menos aqui Porque esse número está ao quadrado Então se o resultado fosse 2 2 ao quadrado é 4 E se ele for menos 2 Menos 2 ao quadrado também é 4 Então não sei se o sinal positivo ou negativo Inclusive ele dá essa dica aqui pra gente Tem dois espaços possíveis Então é 2 sobre k Multiplica o trabalho Mais kx inicial ao quadrado sobre 2 Aí é só você substituir os dados aqui do enunciado E você vai encontrar mais ou menos 0,049 metros Então você tem essas duas opções aqui Pode tanto ser esticando ela 0,049 Pode ser comprimindo 0,049 metros